A canção do atuque, toque pra quem quer dançar Pinto no papel, um dia de luz Canto uma canção bonita Assim pra você, vem cantar Relembrar com o coração Aquele tempo que foi tão legal Mas os anos passaram e você se esqueceu no final Pula, corda, onda Brincade que esconde Bola de vidro na mão Bater, calma, sorrir Empina, papagaios Fazer bolinhas de sabão Pula, corda, onda Brincade que esconde Bola de vidro na mão Bater, calma, sorrir Empina, papagaios Fazer bolinhas de sabão Oh, vejo a estrela brilhando no céu O arco-lismo de color O ar, meu jardim Velo assim Enchendo de beleza o meu coração infantil Vem brincar Vem brincar Neste mundo alegre Pois a vida é bela É só você acreditar em mim Pula, corda, onda Brincade que esconde Bola de vidro na mão Pula, corda, calma, sorrir Empina, papagaios Fazer bolinhas de sabão Pula, corda, onda Brincade que esconde Bola de vidro na mão Pula, corda, sol ir Empina, papagaios Fazer bolinhas de sabão Oh, vejo a estrela brilhando no céu O arco-lismo de color O ar, meu jardim Velo assim Enchendo de beleza o meu coração infantil Vem brincar Neste mundo alegre Pois a vida é bela É só você acreditar em mim Pula, corda, onda Brincade que esconde Bola de vidro na mão Pula, corda, sol ir Empina, papagaios Fazer bolinhas de sabão Pula, corda, onda Brincade que esconde Bola de vidro na mão Pula, corda, sol ir Empina, papagaios Fazer bolinhas de sabão 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 Fazer bolinhas de sabão